Este grupo, desde há 15 anos, que este grupo tem 15 anos, temos zelado, é por, além dos espetáculos que fazemos, com bilheteiro e isso tudo, também ajudarmos causas e causas nobres, sociais, mas estas também ambientais. Seja muito bem-vindo. Rir é sempre o melhor remédio, ainda para mais, quando se juntam causas nobres. Neste caso, uma campanha de sensibilização ambiental, promovida pelos serviços municipalizados de angra do heroísmo, para crianças entre os 6 e 10 anos, com a presença do grupo Fala Quem Sabe. São eles o futuro do amanhã, o incentivar todos a marcar a diferença e levar a mensagem até casa. A começar pelos mais novos, ensina-se a importância de reciclar. Notamos cada vez mais, ao chegarmos às escolas, que os meninos já têm algum conhecimento, que já sabem como separar os resíduos, mas claro que nós vamos sempre a uma informação diferente, uma perspectiva diferente e é muito importante dar continuidade a esse trabalho. Neste momento, a classe etária mais difícil de sensibilizar é a partir ali entre os 30 e os 50 anos, que ainda não conseguimos fazer com que alterassem hábitos que são difíceis. Para algumas pessoas são muito difíceis de alterar. É à volta dos ecopontos, azul, amarelo e verde, que aprendemos a separar os resíduos através de umas boas gargalhadas, mas nada melhor do que deixar falar, quem sabe. Como é que vê a importância de, através de um espetáculo como esse, passar a mensagem da reciclagem aos mais novos? Bem, o Ramiro não sabe responder a essa pergunta, por isso é melhor o seu Roberto responder a essa pergunta. Bem, bom dia. Achamos muito importante passar essa mensagem, embora também já tenha havido, notamos que já há um trabalho anterior a isso e que as crianças já estão muito bem educadas em relação à reciclagem, porque hoje neste espetáculo vimos precisamente que elas já sabiam muito daquilo que nós estávamos a falar e também ajudou muito o nosso espetáculo elas saberem já isso. E aqui o nosso Ramiro já sabe fazer a separação ou nem por isso? Eu, quando chegar a casa, vou falar com ele, tentar perceber se ele sabe ou não. Eu acho que ele ainda não sabe muito bem, mas com certeza ele vai seguir o exemplo destas crianças e que ele também é uma criança grande e vai acabar por reciclar. Um espetáculo desafiante para quem subiu ao palco com a tarefa de captar a atenção até dos mais inquietos através de risos. Talvez o melhor seja mesmo cantar Um Beijo Para Ti, a famosa canção do grupo. Um beijo para ti, um beijo para ti, um beijo para ti, um beijo para ti. O plástico vai para o amarelo, o vidro para o verde e o papel para o azul. Azul, azul. O nosso tipo de humor vai dos 8 aos 80. E a palhaçada é também uma forma de tornar a coisa mais simples. E acho que a mensagem passada desta forma pode ser uma mensagem que até é mais efetiva do que se fosse uma coisa muito técnica, se fosse uma coisa muito unidirecional. O nosso espetáculo foi feito de forma que as crianças também pudessem participar. E essa participação ajudou também a passar a mensagem e acho que fomos felizes e acho que a iniciativa da Câmara Municipal também foi muito feliz. Este grupo, desde há 15 anos, que este grupo tem 15 anos, temos zelado, é por, além dos espetáculos que fazemos, com bilheteira e isto tudo, também ajudarmos causas, e causas nobres, sociais, mas estas também ambientais que achamos todos que podemos contribuir. A nossa pouca contribuição também serve de alguma coisa para ajudar a multiplicar esta informação e as pessoas adotarem atitudes adequadas. Fora do habitual local de estudo, as crianças captam informação de forma diferente. É com o exemplo dos mais novos, atentos às preocupações ambientais, que podemos ser melhores cidadãos. Achas que é importante reciclar? Sim, porque vai para a terra, polir a terra, fica estragada. Também a camada da zona destrói-se, depois vem o sol para a gente, fica, e a gente queima-se todos. Aprendi a separar o lixo, e que é importante para a natureza. Campanhas de sensibilização que levam a angra do heroísmo a um patamar de cidade mais amiga do ambiente. De ano para ano, é de notar uma maior preocupação da população no que toca à reciclagem. Mesmo assim, ainda há um caminho a percorrer. Anualmente, são efetuadas duas caracterizações aos resíduos urbanos, para averiguar se realmente as pessoas estão a separar ou não os resíduos seletivos. E o que se pode constatar ainda é que aproximadamente 50% dos resíduos indiferenciados são seletivos, ou seja, poderiam ser colocados nos ecopontos. Está melhor do que há uns anos atrás, já se nota outra preocupação. Pensamos nós que essa preocupação vem das crianças ao chegarem a casa e pedirem aos pais para separar, insistirem com os avós, com os familiares. Fica a mensagem que só não separa os resíduos quem não quer. Não custa nada e contribuímos para um planeta verde que, afinal de contas, é a nossa casa. A reciclagem e muitas outras causas que despertam preocupação em destaque no seu magazine diário. Por hoje, despeço-me de si, mas com o compromisso de regressar já amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri